Vamos lá, rapaziada, fazer a SCARDzinha. Lembrando que eu estou jogando de SCARD porque um inscrito aí pegou o level 12 no rei de Shadow Legends, tá? Aí eu estou deixando todo mundo que pega o level 12 no Shadow Legends pedir um board. O que eu sou? Até onde o seu credo joga a duela? Que eu não estou lembrado. Mas eu posso não calar o Felipe, estamos juntos. Obrigado pelos 6 meses no canal. Obrigado também, Aluado, 6 meses também. Ah, no mesmo dia. Salve, salve, Aluado. Olha o que você recebe no canal. Tamo junto. Quase morreu o Suzano fazendo essa brincadeira. A Sela foi safe. Ela lupou a 2 dela em vez de a 1. Então ela ficou bem safe. Teoricamente falando, a ult do Suzano tem um efeito de vórtex, mas tem um slow também. Será que a minha 3 vai ficar imune ao slow da ult do Suzano? Live até amanhã de manhã. Mano, vou fazer live até umas 2 da manhã hoje, sei lá. Mano, eu abri live tarde de hoje, tá? Mas é porque, mano, ontem eu fiz 10 horas de live, viado. Ontem eu fiz 10 horas de live nessa caceta. Tava cansadão. Fiquei tirando os cochilos hoje. Coloquei Jujutsu Kaisenji. Oh, tá bom, hein? Trabalha mais que o trabalhador. Quem disse que esse trinho não é trabalho, né? Ele deu o shard dele. Vou dar um bico pra fechar minha Transcendence nível 2. Não foi 8 horas? Não, foi 10 horas de live, pô. 10 horinhas de live. Cada 10, quanto mais uma hora de live. Eu já pensei em fazer esses subatons aí, mas sei lá, mano. E quanto mais sub, mais donate tem na live, mais você vai... Aumentando de horas. Mas sei lá se eu aguentaria, velho, fazer umas lives tipo de 24 horas pra mais. Tá maluco, velho. Jogando smite ainda? Clean the spy. Mas essas skins aqui serem dubladas pelas bonequinhas foi estranho, tá? Valeu pelos 100 bits aí, ó. Tá de elog. Tamo junto. Vou fazer a Elix aí. Obrigadão pelos 100 bits. Depois vou anotar aqui no meu bloco de notas da rede Shadow Legends que tá bem longa. Tô cheio de pedidinhos pra fazer. Vamos ver como é que eu vou conciliar com o meu AZ. Vou ter que dar uma pausa no AZ, provavelmente. Ah, meu cachorro foi destruído, velho, pelos negócios. Pô, o cachorro nível 1 é muito fraco, né, velho? Que gemidão da porra. Duelo de deuses no mídia. Erco Chito versus Kumbarig. Kumbarig. Caralho, que pau no cudo, caralho. Ah. Eu não sei um jogo que eu vejo que fazem uma subatão de 10 dias. Mas aí ele só... Ele deixa o PC ligado por 10 dias nessa porra? Tipo assim, ele uma hora vai dormir, óbvio. Ninguém fica 10 horas seguida. Seja o Ward. Temos medo de ficar sem Ward em cima de um Suzano. Temos um Suzano. E aí o Wazzy. Rapazada, quem mandou oi e eu não mandei oi, oi pra todo mundo. Salve todo mundo. Ok. Não quer fazer, eu não faço. Depois eu vou lá fazer com o meu mano, o Ares. O Ares agora ele aumenta o dano de ataque básico, né? O maior buff estranho que ele recebeu. O que é que você imputa aí o pedaço de concorre? O que é que você imputa aí o pedaço de concorre? O Ravana, caceta, menina o tanhão, vagabundo. O que é que tem que continuar com o Ganko um rapaz ali? O que o Ravana tá fazendo? O Ravana é maluco. Mataram o Suzano? Não vi se mataram o Suzano. Que ganko estranho do Ravana. Eu quero o meu Red. Ele gastou Shell? Nem vi que ele tinha Shell. Eu quero o Red de ataque speed. Esse early gamezinho aqui. Dá B, eu vou fazer só o Wither nessa partida. Soul Eater. Wither, Wither, Pot. Pô, o Foton é muito especial aqui nela. Eu sou acostumado a jogar com esse personagem aqui, com a Skadi, só com essa linha da Corra. Aí eu sou acostumado a fazer aquele especialzinho que... Tem um cara aqui, ó. Burn! Quem nasceu em Tchilamuga é o quê? Tchilamuquense, né, porra? Tá de sacanagem. Eu tenho preparo, rapaziada. Não se esqueça disso. Eu tenho preparo. Nessas pegadinhas e algazarras da língua portuguesa, dos streamers. Minha ult faz o quê? Ah, mano, vou com a minha ult, foda-se. Aumento do tempo do root, aumento do dano por Tchil, e aumento do dano inicial. O EDSI! Solado, maluco. Ah, eu sei bizarro. Mas toda hora tem passiva? Mano, eu não ganhei essa sença dele? Sério? Eu ganhei essa sença dele. Oh, eu cliquei em Bids, viu? Com o Zorigi? Não. Zorigi é a Scylla. Be right back. O que tá fazendo nesse mapa, velho? Gancar solo é meio chato. O meu ADC tá solando o ADC inimigo. O mid tem uma porra de um kumba. Um kumba é carna. Um main ADC de mago e um main mago de ADC. Enfim, hipocrisia, né? Ah, mas vamos combinar que é a porra da... Tchau. O Suzano me tirou da ult da Sila? Ai, caralho. Que coisa boa. O Suzano me salvou da ult da Sila. Esqueça tudo. Coisa boa demais. Que coisa boa demais. Não é isso? O meu time se compõe do Ares, do Havana e do Suzano, tá? Plô, plô, plô. Out my way! Group up! So sneaky. Help! On my way! Out my way! Gank! Go get him, girl. Ataque! Ultimate is ready. Gank! Alcachou, 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 rapaziada. Double kill. I'll defend. Atacque a Gold Fury. Já fizemos? Caralho. Nem reparei. Oh, oh, oh. Eee. Tá fudido, meu parceiro. Era Gold, mas a porra do Xanavog tentou trocar com o Arun, não sei porquê. Não sei porquê. Pero... Pero não passa nada. E aí, Franquinho. Ah, porque tá viável? É, mano. Dá pra fazer ele em algumas composições, tá ligado? Mas é difícil. Tipo, quando eu fiz ele, deu boa. Eu fiz umas videozinhas bem cavalas nele. Ah, tem Golden Blade agora, né? Que loucura. Nem precisa usar meu cachorro pra fazer... Pra fazer buff. Eu quero... Eu quero o roxo ainda. Eu quero o speed, eu acho. Já tá no ponto que a APM porcentagem vai ajudar aqui um pouquinho. Tô sem nada. Fiz uma build de triple stack e deu boa. Ah, então. Stack não é ruim, não. Pô, o Ars não se usou na sacanagem, né, velho? Nossa, 3 horas dormindo. A Ares de cima de Suzano é muita sacanagem, velho. Não tem gameplay. E um dia desses... Na real, não um dia desses. Um tempo atrás, eu caí contra um fucking Ares e uma Artyl de Suzano, velho. Pensa num dia que eu fui infeliz. Não tinha o que eu fazer, velho. Eu tava Suzano, eu achei que era perto dos caras, eu ficava, tipo, todo esquisito. O cara desceu, eles não morrem não, velho. Que porra é essa? Mano, esse cara, ele não para, ele não é uma máquina. Mano, o U.S. não morreu. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Sai gordo. Eu também tenho que dar essa zila? Ah, ela só chegou por trás mesmo. Tanto que a DC é fácil de jogar, velho. Porque, tipo assim, eu, por default, eu tenho mais HP do que um mago jogando de a DC. Só porque sim. Pode jogar, velho. Passar duas vezes, aí tá foda. Tipo, eu tenho 1.900 de HP. A zila tem 1.600, tá ligado? Eu tenho praticamente 2k e ela tem 1.700. Um nível de diferença só. Só porque sim, tá ligado? É muito mais pra jogar de DC, velho. Ih, Jesse. Dá um salve no Jesse aqui. Ó a cara dele. Gente, quem poder baixar o hit do Alex aí fica muito grato. E pode escolher um God pra jogar também, hein? Daqui é modelo, hein? Vai ter x1? Logo, logo deve ter x1 hoje. Hoje eu tô com um pouco de preguiça de jogar. Porque eu joguei muitos ontem. Mas pode ser que eu erro com qualquer order. Não souza nenhum. Não souza nenhum. Mano, que sacan... Mano, a Ares é muito sacanagem. A Ares é muito sacana contra a Suzano, velho. Puta que pariu. Não tem muito o que ele fazer. Ares é muito sacana contra a Suzano. A Ares é muito sacana contra a Suzano. Ele faz o certo do Ares, tá ligado? Porque, tipo assim, é forçar o Beads ou o Dash com a corrente pra depois... Pra depois... Ultar, tá ligado? Não chega ultando de uma vez. Dois ativos, Sila. O que é que esse cara quer fazer comigo? O problema. Tá sonhando, né, Ruzão? Ai. Ai, tá saindo nada. Tem um Kumba me cumpriu no cassete aqui. Ah! O Kumba é muito enjoado, velho. Ó, mas esse Anrua aqui é muito corajosinho, viu? Esse ruinzinho. Quase matei ele. Mano, de novo a porra do Kumba. Mano, o Kumba me ultou pra me matar. Esse filho é da puta. Faz uma pergunta se você já bebeu água. Aposto que você já bebeu água. O certo do Ares. Ferrar aqui não tem Dash. O certo do Ares. Cacetar os arrombados na pica. Não é bebeu água, mas é porque acabou de... Eu acabei de beber muito café. Daqui a pouco eu bebo água. Eu fico veloz quando eu tô na minha 3, né, mano? É quanto o Move Speed? 40! What? What the fuck? What the hell? Hold on, brother. 40 de Move Speed? O Smash tem uns números mais exagerados, né, mano? Be careful left. Be careful left. Oh, Ares, oh, Ares, oh, Ares. Rapaziada, que Ares é esse? What the fuck is this fucking Ares? O cara é uma máquina, um lendário. Ele queria brincar? Será que os players de Smash estão melhorando? Finalmente estão melhorando, rapaziada? Por que eu uso esse 40%, né? Mano, 40% é muita coisa de Move Speed, velho. Você é besta. O que é isso? Eu lembro de Seu Osiris. Eu lembro de Seu Osiris. Ele tá muito pica, velho, Seu Osiris. É, full death, né? Foda-se. Ele tem até aura de defesa. A gente tem até aura de defesa, meu Osiris. Por que ele tem essa aura? Eu não faço ideia. Mas ele tem. Que porra tá acontecendo, velho? Skin fofa. Sacana desfocada? Puta, eu vou cooldown já. Focou? Focou ou desfocou? Focou. Tá curando nada, coitada. What? Ah, eu vou te pegar. Por que não tem nenhum? Não deu merda não! WTF? 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 Hold on! Mano, passei o do combo toda hora ativa, velho. Que porra é essa? Por que eu tô com tanta assistência? Eu tenho mais assistência do que kill, velho. Tipo, eu tenho 3 vezes mais assistência do que kill. Que porra tá acontecendo? É, Titan, né? Não tem muito o que a gente fazer além de Titan. Não morreu seus anos, velho? Sério? Mano, só não tá morrendo ali pra sacanagem, velho. Mano, só não tá morrendo ali pra sacanagem, velho. Vamos ver se eles vão finalmente ver o link. Um inimigo foi atacado. Um inimigo foi atacado. Pelo menos o que a gente fez. Não vai... A gente deu muito o over aqui, rapaziada. O objetivo ficou muito avançado quando a Franx estava nascendo, tá ligado? Muito avançado quando a Franx estava nascendo. O objetivo ficou muito avançado quando a Franx estava nascendo. Não vai ter mais um jogo. O objetivo ficou muito avançado quando a Franx estava nascendo. Ah, a Jimmy de novo. Ah, a Syla contra o Havana e contra o Titã. A gente puxou a Fenix, a gente ganhou desses caras. Ganhou não, né? A gente ganhou as fights deles muito cedo. Aí o que acontece? Não é fire dos 30 ainda. Era fire dos 25 ainda. 21 participações em 30 kills. Meu pai é muito bom, você viu? Estamos insano. Agora estamos em quantas? 24, não participou de 10 kills. O Susan bate demais, velho. A última de Suncone tirou quase 500 de dano. Como é que ele tem mais... Mano, que porra de build é essa, velho? Ele tem muito poder, what the fuck? Eu tenho quantas de Pain. Ah, peguei o Blue sem querer. Merda, eu queria Speed, bosta. Acho que quando eu deitava ali, eu dei um batto no povo do Speed. Eu queria o Red com Speed. Pra ter Pain. Usou também a Zótica? Ah, é uma build antiga de... de mid. Não tem o que fazer, né? A gente tem que fazer o Fire. Não tem o que fazer o Fire. pra fazer alguma coisa. Esse item não faz muita lógica, né? Os status dele. É um item de ADC. É literalmente um arco. E ele tem 20 de cooldown. Ao invés de ter, tipo, um Attack Speed. Tito de suporte. Tô bem de suporte. Tive o Ares. Eu tô com mais assistências do que o Ares, rapaziada. Vocês têm noção disso? Mas o Havan tá puto. Top dano, top gold, top kills. Quantos kills eu tenho? 10, 7? Os meus jungles ultimamente estão bem putaços com a vida. Pegamos aqui, rapaziada. Escuta tudo. O que ele deu não foi a se lutando ou foi só o A2 dela? Fire dos 30 agora, velho. Agora a gente consegue fazer um push mais legal. Agora eu tenho quase certeza que eu tô fazendo subidos. Quase. Ele tem bolha? Ele tinha que ter feito bolha, velho. Deslocado esse gladiator aqui. Só pelo Ares. Havana unaná. Deslocado o inimigo Fênix. O seu time está deslocado o inimigo Fênix. Ataca o Titã! GG Easy. Nem clicaram. O Havana está muito puto, filho. Que que é isso, mano? É besta. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.